Olá galera, vou falar rapidinho com vocês aqui, então postei no Instagram, estou postando no canal de YouTube, vou postar no Face a foto e o vídeo com o Luiz Felipe, que passou no Neon Barbarense, fez uma avaliação na semana lá, que o pai dele acompanhou, o pai Felipe, postei no meu canal de YouTube lá, postei o vídeo, agora vou postar esse vídeo curtíssimo aqui, para mostrar quem que é, que é o Luiz Felipe, 13 anos, completou esse ano, 1,79m, 1,80m de altura e capaz de me ultrapassar aí na altura aí, que passou no Neon Barbarense, semana que vem na terça-feira, se não me engano, o pai dele comentou comigo hoje, que já está indo para lá. Boa semana a todos, valeu!